Salve meus amigos e amigas, tudo beleza? Se você joga videogame, nem que for de vez em quando, é provável que conheça vários consoles, desde os mais antigos até os mais recentes. E mesmo aquela pessoa que não entende nada sobre o assunto, com certeza já ouviu pelo menos falar de uns 10 videogames diferentes. Mas esses que vão aparecer no vídeo agora são bem incomuns e nem ficaram famosos, já que caíram no esquecimento logo na época do lançamento. E hoje em dia então, né, ninguém conhece mesmo. E eu estarei mostrando os consoles incomuns e também vou explicar por que eles não fizeram sucesso, beleza? E se você conheceu o canal agorinha mesmo, se inscreve aí porque aqui tem vídeo todos os dias, sempre às 6 da tarde. E deixa o like, né, que você vai ajudar demais, combinado? Então bora lá! Um videogame que pouco se ouviu falar por aí foi o Pioneer Laser Active, que foi lançado em 1993 e prometia ser uma revolução na vida das pessoas. Já que não era apenas um videogame de CD. Além dos jogos, é claro, esse console à frente do seu tempo também tocava CDs de músicas e até karaokê. Inclusive tinha até alguns acessórios chamado Packs da Pioneer, vendidos separadamente, que aceitavam CD-ROM do Mega Drive, Genesis, PC Engine, TurboGrafx-16 e por aí vai. Era quase um Transformer quadradão multiuso. Apesar de ser promissor, o maior vilão desse console foi seu preço, né, que estava em torno de 970 dólares. E isso era apenas o preço básico, e se você quisesse usar acessórios para rodar jogos do Mega Drive, por exemplo, teria que comprar separadamente. E pior ainda, era pouca quantidade de jogos oferecidos para esse console. E dos poucos títulos que tinham, eram jogos educativos. E isso não agradou nem um pouco, né, os gamers daquela época. Já que ninguém queria chegar da escola e ir direto jogar no jogo educativo. Isso foi a gota d'água que fez com que o Pioneer Laser Active fosse descontinuado em 1996. Um console que quis trazer o público feminino para o mundo dos games lá em 1984 foi o Super Lady K7 Vision. E vinha para competir com o NES 8-Bits, pelo menos na teoria, né. Na verdade, já tinha uma versão desse Super K7 Vision para o público em geral, que até conseguiu vender um pouquinho. Mas eles queriam mesmo um público específico com esse console cor-de-rosa. E como sempre, né, um dos problemas era o seu catálogo muito limitado de jogos. E querer competir com o NES, né, que tinha jogos a rodo, foi uma loucura. E consequentemente, em pouco tempo, a Nintendo ajudou a afundar, para jogar na lama mesmo, a fama do Super Lady K7 Vision. Pelo menos essa versão vinha com um jogo chamado Milky Princess, que era um joguinho de princesa que não tinha no NES. Mas nem os jogos exclusivos conseguiram bater de frente com a gigante da Nintendo. Quase todo mundo já ouviu falar da empresa de brinquedos Mattel, que sempre passa em algum comercial na televisão. Mas você sabia que existe um videogame da Mattel que ficou no sumbo mundo dos consoles? Sabia não? Pois é, o Mattel Hyperscan foi lançado em 2006 pelo preço de 70 dólares. E isso atraiu muitos pais, né, que queriam comprar um videogame para os filhos, só que sem gastar muito dinheiro. O Hyperscan tinha um design moderno, vinha com dois controles, que aliás eram uns controles bem bacanas, e tinha até memória e card próprio para salvar o jogo. E mais uma vez, o problema foi a falta de jogos, que nesse caso só tinham cinco no total. É isso mesmo que você ouviu, só cinco jogos funcionavam nele. Na verdade eram para ser sete, mas dois foram cancelados, porque os desenvolvedores perceberam a cagada que estavam fazendo, e resolveram pular logo fora desse barco antes que ele afundasse. E afundou mesmo, porque o Mattel Hyperscan foi descontinuado em 2007, e sendo considerado um dos dez piores sistemas que não deram certo já vistos no mundo todo. É, melhor continuar nos brinquedos mesmo, né, e deixar os videogames para quem entende. Hoje em dia todos os consoles tem um formato padrão, e todo mundo já se acostumou com isso. Geralmente ele é quadrado, dá para deixar em pé, tem joysticks sem fio, e os jogos são absurdamente caros. Mas nem sempre foi assim, porque no começo da indústria de videogames domésticos, muitas empresas se aventuraram nesse novo mercado, e era tanta concorrência que eles precisavam ser criativos, né, criar videogames que chamassem a atenção do público. E pensando nisso, em 1977 criaram o Telstar Arcade. Aqui você poderia escolher seu melhor estilo de jogo, desde o mais tradicional bong, até ser um piloto de corrida, por exemplo. E claro, né, no começo esse console realmente chamou a atenção dos consumidores, que ainda estavam se acostumando com esse tipo de diversão em casa. O problema que causou o pouco sucesso desse videogame, foi a grande concorrência mesmo, porque ele até divertia pra caramba. Na verdade, a empresa Coleco levou um pouco de sorte na hora de vender esse console, pois na época poucas empresas fabricavam chips para videogames, e como a Coleco, né, tinha feito seu pedido de chips antecipadamente, conseguiu sair na frente nas vendas, enquanto as outras empresas nem venderam, né, estavam aguardando a produção dos chips para daí eles fabricarem os consoles próprios. Mas com o passar do tempo, os concorrentes foram ganhando espaço no mundo gamer, e mesmo a Coleco, tendo feito outros modelos do Telstar, não alavancou mais nas vendas. Foi por esquecimento. Hoje em dia é difícil alguém nunca ter pelo menos ouvido falar da Apple, que é uma empresa forte no ramo de eletrônicos no mundo todo. E nem passa pela cabeça de muita gente que a empresa passou uma grande parte da década de 90 criando todo tipo de produto, na esperança de ganhar algum dinheiro. E um deles foi uma tentativa de invadir o mercado de consoles com a ajuda do fabricante de jogos japoneses Bandai. O Pippin era um videogame aparentemente normal, com o sistema operacional Macintosh. Inclusive ele foi lançado para o mundo todo como um tipo de computador videogame. Mas em vez de mouse e teclado, o Pippin tinha um joystick conhecido como Applejack, que parecia mais um boomerang, né, e não chegava nem perto de cumprir o papel que foi designado. Mas o que mais afundou esse console foi seu preço, que custava 600 dólares. E isso bem na época do Playstation 1, né, que custava 300 dólares. E inclusive era febre no momento, então todo mundo preferiu o Playstation e deixou o Pippin de lado. Sem contar que nem lançaram 25 jogos para o console da Apple, né. Bom, na indústria de iPhones e companhia, a Apple está nota 10. Mas no ramo de consoles nem pensar, né, fracasso total. Geralmente acessamos os jogos de videogames através de cartuchos, DVDs e Blu-ray e por aí vai. Mas de vez em quando aparecia alguém, né, com uma ideia maluca e incrementava em algum console. O Action Max executava seus jogos em fitas de vídeos, é, mas não era diretamente nele não. Além do videogame, você ainda iria precisar de um videocassete separado para que ele funcionasse. E ainda teria que fixar um acessório infravermelho na sua TV de tubo. Só para instalar essa parafernália, tinha que fazer um curso no Instituto Nacional Brasileiro e assistir uma temporada completa do Telecurso 2000, porque esse negócio era cheio das 9 horas na hora da instalação. E no final das contas, deu tanto errado que foram lançados apenas 5 jogos, aliás, todos jogos parecidos. Já que o próprio console exigia que os games fossem de tiro com a pistola. Enquanto você assistia um filme do jogo para que de vez em quando aparecesse algum alvo na imagem. E independente se você acertasse o alvo ou não, não tinha ganhador ou perdedor, você simplesmente assistia o filme inteiro e dava uns tiros lá no meio. E essa ideia péssima, né, com certeza mandou o console para o esquecimento. Nas histórias sobre videogames, sempre é dito que a Nintendo revolucionou o mundo dos games em 2006 lançando o Nintendo Wii e seus controles de movimentos. E que para a maioria foi o primeiro videogame com esse aspecto. Mas e se eu dissesse pra você que outra empresa já tinha usado essa ideia 2 anos antes? É isso aí, o chave X-Sport foi lançado em 2004 e já era um console 100% com sensores de movimento sem fio usados para jogar uma série de jogos de esportes, como boliche, tênis, por exemplo, assim como acontece no Nintendo Wii. E a diferença aqui mesmo estava no hardware. O chave X-Sport usa cartuchos e não discos. E seus jogos usam gráficos mais pixelados, com menos qualidade, enquanto o Wii tem jogos em 3D. Mas a empresa não conseguiu ganhar mercado nesses 2 anos de vantagem. E a Nintendo chegou estourando em vendas em 2006, fazendo com que o pouco conhecido chave X-Sport passasse a ser o desconhecido chave X-Sport. O View Master é mais um fracasso na indústria de consoles lançada em 1988. Aqui você vai precisar de um videocassete, é claro. E em vez de jogar, vai assistir um vídeo que de vez em quando vai exigir que você aperte algum dos 5 botões coloridos no seu controle. Que aliás é um controle horrível, né? E dependendo do botão que você escolher, o vídeo troca de música e segue o mesmo vídeo de sempre e sempre. A única coisa interessante nesse console é seu modelo, estilo Lego, que realmente se diferenciou dos outros. Mas a diversão aqui é tão ruim, se não pior, que outros consoles que deram a cara aqui no vídeo. Bom, esses foram alguns de vários consoles que não se deram bem na concorrência acirrada no mundo gamer. E se você conhece outros videogames que pouca gente conhece e que são bem diferentes dos convencionais, deixa aí nos comentários pra galera conhecer, né? E quem sabe se tiver várias sugestões eu faça uma parte 2, combinado? Não se esqueça do like e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais para que cada vez mais e mais pessoas possam conhecer o nostalgia dos games, beleza? Então é isso, meus amigos e amigas. Valeu mesmo pela presença aqui no canal e até a próxima! E aí